Já quem destraga fazendo meu corre, batalha em batalha, seguindo e vivendo um milhão de derrotas O aprendiz não morre, se esse é meu ano eu tô acontecendo Eu vivi pra ver isso, dar de fase de vidas, expirar músicas, solo é um rugido num tapete vermelho Minhas referências na primeira fila, todas me assistindo Nossa, se fosse um beat de ele, corre aqui, velho, ia ser Quero ver geral, aqui, 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 ó Quero ver matar ele, quero ver matar ele, quero ver matar ele Mais alto, quero ver matar ele, quero ver matar ele Ei, 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 uou, 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 uou Ei, ei, satisfação, salvador, tipo assim, ó Você sabe muito bem, meu mano, que meu nível já tá nesse sub Sem batalha de juju, mas eu te mato tipo Ice Cube Ei, você sabe, mano, presta atenção, até porque do meu verso você sabe Que eu te te mato na sangue frio, mas isso aqui não cabe Mano, cê é tipo Ice Cube, percebi na sua fala Eu sou de Skull, eu sou ao cubo, te mato e deixo seu corpo na sala Pera um pouco, cê não rima do jeito que eu faço, mano, tá ligado, é pra somar Cê não faz do jeito que eu faço, truto, eu sou tipo Salah Deixa meu corpo na sala, presta atenção, meu mano, que não é assim Então agora, maluco, eu faço um verso na hora do começo ao fim Ei, sabe que eu faço a rima, você é de Skull, isso me convém Meu mano, só que eu sou tipo Ice Cube, otário, eu formei a Utenklen Foda-se quem você formou, sinceramente, meu truta, você é pivete Seu corpo na sala ficou, você virou meu carpete Tio, sem maldade, você tá ligado, mano, sem maldade, você é Ice Cube O foda-de bataca esse cara é que é contra ele e contra o fã-clube Presta atenção, meu mano, você tá ligado, camarada? Que eu me lembre bem a última batalha, quem foi que ganhou ela roubada? Ah tá, sou pivete Depois não vem meter essa pra mim que você chorou até na internet Pera, eu ganhei roupa da truta, você tá ligado, quer ser a disputa Cheguei em casa, tinha a mensagem do Cante, você quer ser a minha dupla? Não sei vontade, você tá ligado o que eu falo perante ao povo Minha dupla era uma criança, adivinha, mano, você vai perder de novo Presta atenção, meu mano, fazendo o verso aqui eu te xingo Pra ganhar, chorou pra caralho Mas rimando não rimando em um pingo Você sabe muito bem, meu mano, cê tá falha Não me desmerece que quando eu fui só duplo otário, cê conseguiu ganhar essa batalha Tá bom, e eu também ganhei naquele dia que você não era, você tá ligado, true Na verdade, mano, você não rima nada, né, pingo? Você até parece o pingo Tio, sem maldade, mano, você tá ligado que agora rima no eu já tô a mil Só que na verdade o pingo é um pinguim, sou o pinguim do Batman, assassina sangue frio Foda, foda, foda Família, primeiro round por quem começa, muito barulho pras rimas de cante Salvador Salvador 1x0, agora LC e vitória É isso, toma Então, chego aqui, logo, improvisar E agora com você, logo vou detonar É na rima, agora na parada Humilha e aqueles, agora vou humilhar mais dois babacas Cê não vai humilhar porque um verso bonito eu faço Pra você me detonar, tem que amarrar o próprio cardaço Mas tá tudo bem, eu faço rap na sina Hoje o LC mata o mini crack da Clara Lima Não, cê tá ligado, porque aqui eu te estanco O nome dele é cante, mas deixo vocês dois no canto Então, agora cê pode pá, falar de cadarço, mas é uma merda, porque cê não sabe rima Só que eu rimo bem e disso você faz ao contrário O nome dele é cante, o meu LC Sou eu agora que sou seu adversário pra essa informação Não é ele não, porque cê sabe, cê nunca foi consciente Cê tem que preocupar não com quem tá no canto e sim com quem tá na sua frente Não, cê fala de ser consciente Só que então por que cê não bate de frente Então, não vou com seu papo escroto Sem sacanagem, não olha no meu olho Porque cê não tem coragem Ei, tô olhando no seu olho agora e tô batendo de frente Só que meu ataque não é violento O ataque de rima é mente com mente Mas cê sabe que provavelmente ainda cê vai aprender a rimar Enquanto não ficar de canto vendo os moleque detonar É mente com mente, agora simpatia e faria É mente com mente mesmo, porque eu te mato até com telepatia É isso que eu percebi e venho pra te humilhar Eu te mato com telepatia e mesmo assim, senão eu não vou ganhar Só que você provou que seu verso nunca foi foda Quis me matar com telepatia, pagou de AX-Main, acabou ficando na cadeira de roda Mas até tudo bem, você sabe que o verso agora eu sei Na rima eu faço cair chuva Olha que eu nem sou a Jean Grey Chega pra cá, Salva Chega pra cá, KLC Cachorro sumiu o China, abriu um restaurante O que vocês querem ver? Sanker! Cachorro sumiu o China, abriu um restaurante O que vocês querem ver? Sanker! Já faz um tempo que você falou que você tá querendo Você é batalhar contra mim Pior escolha que você fez, só você saber que agora eu fui um fim Você falou que é Jean Grey, que entra na mente Você sabe que agora não ganha de mim Entendo uma coisa, eu colore a cidade que nasceu pra ser tinguinha e nunca vai ser colordinha Pode crer, eu vou no verso então, eu vou bro Só que eu nem entendi o que você falou Só que meu mano, você sabe Eu vou na disciplina Como que eu vou batalhar com você se eu nem entendo a sua rima? Mas eu entendo a sua Puta, que verso horroroso Entendo que você rima mexendo as mãozinha Parece que tem a tão tique nervoso Sem maldade tuza, você tá ligado que agora você toma o pau Você copia o emicida, não sou seu fóssimo do original Mano, eu sou original, só que eu não desespero Se eu rimo mexendo assim, é porque eu quero Só que você também rima fazendo assim na improvisada Você rima mexendo num falso computador só pra anotar as decoradas É, anotar as decoradas, meu truta Você tá ligado que isso é um fato F1, antes da batalha, eu te expulso Alt F4, tio Pera um pouco, meu mano, você tá ligado Eu não rima, é forte Não é S Seu corpo vai pro porta-mala do Scott Não vai pro porta-mala do Scott Eu vou rimando, mano, e cê sabe que eu tenho porte Cê quer falar que você toma Scott Na rima cê tomou bebida E pra derrota hoje cê tem um passaporte É, mas não vou te bater no falso de computador Meu truta, você é um retardado Tipo coruja, PC1 Rotei um forró e sou cozido teclado Tio, vou te bater no meu puta Você tá ligado que isso eu faço Se o papo é teclado, você é muito ruim Melhor você dar um espaço Ei, eu vou dar um espaço Só que eu faço meu hip Pra te ganhar, meu mano Cê sabe que eu só preciso de um clique Só que cê quer falar que eu vou te dar espaço Meu mano, não é osso Hoje eu jogo um pitbull direto do seu pescoço Barulho pra Salvador Barulho, barulho, somente para quem gostou da rima do Salvador Barulho, barulho, para ele sim É isso, Salvador e Vitória passando Barulho pra ele sim, cante aí rapaziada 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 Pra Dubai Pra Dubai Barulho pra ele sim, cante aí